Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente tá se vendo um pouco, entendeu? Eu acho que, tipo assim, tem muita coisa da sua vida que eu não tô sabendo. E eu tô ficando um pouco preocupada com isso, tá ligado? Cara, eu também tô, né? Principalmente depois daquela conversa que a gente teve na Galax, né? Eu acho que de insegurança aí eu era pra estar mais insegura do que tudo, né? Por quê? Ué, o que você me contou lá na Galax não era pra eu poder me sentir esquisita? É do que exatamente que você tá falando. Porque diferente de você eu te conto tanta coisa, né? Que eu não... Ué, será que me conta mesmo? Porque eu nem lembro, né? Conto tudo, pô. Então, o que que você falou que a gente teria que conversar antes de assumir qualquer coisa? Então, uma parada aí, né? Então, você não me conta tudo, né? E do jeito e a forma que você falou comigo, era pra eu poder me sentir um pouco... Na defensiva, você não acha? Não, realmente você tem um ponto. Você tem um ponto e... Assim, logo menos eu... Vou estar conversando, entendeu? É que tem muita... Você tá chupando macarrão? Tô fumando, pô. Entendi. Tá, entendi. Tem muita coisa que acontece que tá ligada, né? Oi, Brisa, você poderia abandonar o RP de casal e trocar um tiro? Tá de sacanagem. Eu não posso saber, né? Tá brincando esse moleque. Então, logo em breve você vai ficar sabendo. O melhor foi a educação que ele pediu. Você poderia parar de fazer o RP de casal e trocar um tiro? Tem nem vaga pra mim no bagulho. Sendo que, na verdade, quem tem que estar inseguro aqui sou eu, não você. Ah, porque sou eu que tô viajando com outras pessoas, sendo vista, dando uns abraços íntimos aí em outras... Não, na verdade, não é contra as pessoas. São pessoas que você conhece. Ué, não entendi. Você acha que só porque são pessoas que eu conheço, você não botaria um... Um chifre na minha cabeça, Manu? Cara, independente se você conhecesse ou não, eu jamais botaria um chifre na sua cabeça. Eu nunca queria te trair... Então explica essas fortes dores que eu tenho sentido, cara. Cara, possivelmente deve ser porque você ficou matando. Ah, então o fato de eu... É, olha aí. Deu fumar, então... Sobe pra cabeça. Sabe por que eu tô fumando? Porque você me deixa ansiosa, velho. Você... Olha, engasgou. Você me deixa ansiosa. E daí eu fumo. Eu desconto tudo no cigarro, tá ligado? Desconto tudo. E eu tô o dia inteiro fumando, porque você tá o dia inteiro desaparecida e eu não sei onde que você tava. Então eu tô descontando tudo no meu pulmão. Ele que se foda. Que se exploda o meu pulmão. Cara, mas não é assim que funcionam as coisas, velho. Cara, mas é assim que as coisas têm funcionado, mano. Você... Não, não são. Porque, tipo... Eu acho que isso aqui tem que ser construído na base de confiança. E, tipo, assim... Eu também acho. Não dá pra gente ter nenhum relacionamento se não tiver confiança. Mano, mas quando que eu te dei motivo pra você desconfiar de mim? Hoje. A própria Summer... A própria Summer falou na rádio. Você parece uma cadelinha da Vika. Você não pode ver ela aqui o babão no rabinho e sai correndo. É verdade isso, filha? Samy tá aqui? Samy? Luana? Pimenta? Mãe? Gente! Opa, galera. Opa. Vocês estão aqui? Estamos aqui. Você... É... Isso é verdade, filha? Você falou isso mesmo? É, deixa eu subir aqui. Tô indo, peraí. Sim, mãe. Isso é tudo que a Pimenta falou é realmente verdade. A gente tava conversando e quando a gente... Para de fazer a investigação, vai lá. Ai, tão surreal que... Eles não tão fazendo ação, mano. Ela saiu andando e me deixou falando sozinha, sabe? Ela virou e andou na rádio e falou assim, Deus me livre eu tenho um relacionamento e eu fico desse jeito. É, só vou sair de cena aqui rapidinho pra te continuar. Pera, quem falou Deus me livre o quê? Como é que é? A Samy. Falou Deus me livre o quê? Eu tenho um relacionamento desse jeito. Nosso? Por que, Samy? Puta que pariu. Calma, eu vou até aqui pra... Ah, são lá da FUN, gente. Não foi com essas palavras que eu falei exatamente, sabe? Eu falei assim, Deus me livre de ter... Tipo, me apaixonar por uma pessoa e ficar desse jeito a forma que ela te trata, sabe? Porque você acha que a forma que ela me trata é brega? Assim, é que ela deixou as pessoas ao redor dela falando sozinha, sabe? Tava praticamente a cega por você. Cega de amor. Entendeu? Quanto que você tá pagando pra ela? Obrigada, Bertoletti, pelos três meses. Quanto que você tá pagando pra ela? Quem que tava te ligando que você não pode atender na minha frente? É o NJ, cara. Eu não sei o que ele quer. NJ, o que houve? Gente, ela tem sumido com esse NJ também? Não. Não. Tá. Não entendi porque você não atendeu a ligação dele na minha frente. Porque ele tá na rádio, por que ele não me fala na rádio? As pessoas também não estão na rádio e, em vez de falar na rádio, falam que você vai ficar ligando. Você é louco. E agora você acredita em mim? Acredito. Agora eu acredito. É porque a Summer, ela raramente te apoia, né? Se ela te apoiou, meio que não tem nem o que eu fale aqui, né? Não tem nem mais o que dizer. Realmente, o que ela falou, realmente, eu tenho que estar vendo isso aí, porque realmente eu virei uma cadelinha, entendeu? Mas por que será isso? Ah, de repente, porque eu tô apaixonada, né? Aí, balançou o rabinho. Achei que era porque eu chitava, achei que você curtia. Ah, mas isso aí é bônus. Ah, tá. O bom é que quando você chita, a mira vem diretamente pra mim, né? Nossa, galera, que cringe, mano. Pô, eu acho que eu vou até aceitar os cocudo aqui e eu vou lá dar uma fuga, que eu nem sei que fuga que é, mas eu acho que eu vou lá. Sei lá, depois dessa daí, tá louco. Cara, eu acabei de chegar, você já vai embora. Pô, é que eu achei meio miado tu falar um bagulho desse aí pra bandida, é meio, tá, né? Porra, mas independente... Que é meio perplexo. Eu acho que independente se é bandida ou não, bandida também ama. Não, aí é tu que tá dizendo, pô. Ah, então você tá dizendo que você não ama? Amo. Entendi. Amo sim. Claro que eu amo. Pera, 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 não vai embora, pimenta, não vai embora. Para, seu amor. Posso te dizer alguma coisa? Você sabe por que eu te trouxe aqui? Porque o que a gente tem pra mim... Não, porque o que a gente tem pra mim é uma coisa de cinema, entendeu? Vamos do quê? Pimenta, sabe essa sensação de vazio que você está sentindo quando ela falou que vai embora? Pois é. Ai, essa é a sensação que eu sinto todos os dias quando ela fala isso pra mim, sabia? Ela me deixa abandonada, me troca. Mas em que momento a pauta virou mãe e filha e não relacionada? Desculpa, desculpa. Você vai lavar a roupa suja aqui do nada, eu não tô entendendo, eu não tô te entendendo, mano. Só queria dar uma ênfase mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Ela tá querendo lavar a roupa suja de novo, mano. Eu já tive que ficar numa cauda de três horas pra ela poder me perdoar por ter adotado a Thay e agora ela quer lavar a roupa suja aqui também. Puta que pariu. Aí é tudo no Toba da Nabrisa, né? Olha, mas... Ô gente, que fuga é essa que o chat tá falando? Não tem vaga, mano. Não tem vaga lá pro I, véi. Não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Você foi presa hoje? Não. Chegou perto de alguma policial? Não. Você não sentiu o perfume de ninguém? Não, só da Didi, da Kim, da Thay, da Mari, da Miss, do... do chefinho. Só. Só andei com eles hoje. Entendi. Por quê? Nada. Oxi. Quer puxar as bebidas? Ah... Nunca fiz. Ah, pra tudo tem uma primeira vez. Vamos. Deixa eu só ver o que o Henrique quer. Então vamos. E vamos ver essa casa antes do... Ou você quer ir a Munation? Filha, você quer fazer uma Munation? Oi? A Musinha de cria? Não, não. Eu acho que... Você quer ir, Luana? Bora. Tá dando a hora de eu partir, galera. Ah, pelo amor de Deus, hein, mano. Ela quer ir pra onde? Pelo amor de Deus. Você tá trocando a sua mãe, Summer? Você quer ir pra onde? Pra onde você vai? Pra um lugar bem longe daqui. Ah, você vai pro CPX, né? Filha de uma puta. Piranha do caralho. Não, não. É isso aqui que você merece, ó. É isso aqui que você merece. Depois eu te abandono. Aproveita e arruma outra mãe lá. Você não gosta de ir pra... Você não gosta de ir pra outras cidades e arrumar outra mãe? Vai lá, arruma outra mãe também. Arruma lá, mano. Arruma lá. É isso aqui que você não gosta de ir, Luana. Ódio. Ódio, 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 ódio. Você merece, entendeu? Vai ter lá o fleco? Eu vou não. Vou puxar uma manejo agora. Você sabe que você sempre será a minha única mãe. Aqui, né? Porque lá no SKT tem que ver. A contrário de pessoas que você adota por aí, eu só tenho você, entendeu? Eu não tenho quatro, cinco mães. Ué, a gadinha que eu descobri era a sua mãe. Ela... Olha! Obrigada, Pimenta! Meu Deus! Que delícia, mano! Você sabe, você já ouviu falar dela. Porque quando você veio... Eu sei que eu já ouvi falar dela. Porque quando você me apresentou, ela você me apresentou como a sua mãe lá do SKT, né? Minha mãe de consideração. Consideração? E tu tinha a porra do sobrenome, o cabelo na mesma cor, por quê? Porque o meu, você nunca botou na mesma cor, né? Ela me cuidou. É, ela te cuidou. Se eu colocar o cabelo igual o seu, eu vou passar um plano em seu, mãe. Te cuidou. Entendeu? Você sempre será minha única mãe na brisa. Não tem outra pessoa, não tem outro ser igual você. Mesmo papinho da pimenta. Vocês estão ensaiando? Silêncio de estudo, né? Vamos lá, então, pra puxar esse negócio. É, eu tava lacrando aqui um pouco do teu. Como assim, mano? Ele tá puto que os moderadores baniram ele. Oxe, você tá banindo meus corpudos? O que que é isso? Não, os teus moderadores. Pelos meus corpudos, eu dou a minha vida, hein? Ah, tá. Ele foi banido aqui? É. Você é louco. Fala pra ele que é 1.800 segundos só, pô, daqui a pouco acaba. Sei lá, porque ela tá gemendo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti